Salve, salve galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal, então, bora lá! Bom galera, é o seguinte, eu estou trazendo aqui para vocês este belíssimo jogo que acaba de ser lançado oficialmente, o Jurassic World Evolution 2. Galera, não vou mentir, eu estou há meses aguardando pelo lançamento deste jogo, eu estava extremamente ansioso e eu estou muito, mas muito feliz mesmo por estar trazendo este game aqui para vocês e também para poder jogá-lo. Lembrando, eu ainda não joguei, esta daqui é a primeira vez que eu estou abrindo o jogo, então vamos descobrir juntos aqui em relação a tudo deste jogo, vai ser muito legal! Então, vamos nessa! Como vocês podem ver aqui, nós temos alguns modos de jogo, o modo livre, o modo desafio, a história, a campanha do jogo e também uma outra história que é a teoria do caos que envolve o Jurassic Park antigo, galera! Isso é muito massa, vocês não tem noção tanto que eu estou doido para jogar isso daqui, cara! Bom, vamos ver aqui sobre a história campanha, mergulhe em uma história envolvente de origem do Jurassic World, ambientada após os eventos devastadores de Jurassic World, Reino Ameaçado. Lidere o DVP, Departamento de Peixes e Vida Selvagem, para controlar, conservar e conter os dinossauros selvagens que agora estão devastando os Estados Unidos. Seguinte, primeiramente eu vou estar jogando este modo aqui do jogo, tá? Depois eu estarei jogando o modo Teoria do Caos, do Jurassic Park antigo, fechou? Então, vamos nessa! O Jurassic World é aqui que a nossa história começa, um avanço científico sem qualquer consideração das consequências. Então, a natureza fez o que fez e desencadeou o caos. Desta vez, mergulhávamos ainda mais na ilusão de controle e o caos era muito pior. E por um momento, nos lembramos de como a vida é preciosa. Mas o tempo tem um jeito engraçado de suavizar nossa lembrança de como é perder o controle. E ambição? A ambição é uma coisa persistente. Para os dinossauros deixados para trás, o tempo estava se tornando irrelevante. De milagres da ciência a espécimes destinados à exploração. Talvez seja a hora de refletir sobre a verdadeira natureza da... natureza. Um ciclo sem fim com um objetivo. A sobrevivência. E isso significa que os dinossauros e a humanidade terão que encontrar uma maneira de resolver suas diferenças. Velho, que cutscene incrível, velho. Campanha Arizona. Hum, então teremos que cuidar dos dinossauros soltos aqui no estado de Arizona? Oh, velho, eu estou muito animado. Vocês não têm noção, velho. Eu estou muito feliz de estar jogando isso daqui. Deixem aí nos comentários se vocês estão animados também, velho. Muito massa. Para nós, desertos são terras devastadas e destruídas de qualquer coisa, exceto os exemplares mais extremos da vida. Mas a vida já prosperou nessas terras milhões e milhões de anos atrás. Dada essa história geológica, dinossauros andando por aí não é tão bizarro assim, se você parar para pensar. O cenário atual com os dinossauros livres é insustentável para os que estão no comando. Bem, aqueles que pensam que estão. Portanto, isso nos traz um problema ou uma oportunidade. E é aí que você entra. Eles ignoraram todos os meus avisos. Mas com você, talvez desta vez, seja diferente. Eu aceito a incerteza. Sei não, viu, Malco? Mas nós vamos tentar aqui. Vamos tentar, rapaziada. Uhul! Ouça as instruções da missão. Ok, acho que eu devo me apresentar, né? Eu sou Cabot Finch, diretor assistente do Departamento de Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos. Parece importante, né? E é mesmo. Mas vamos deixar os títulos, rótulos e fluxogramas de organização de lado. Você trabalha para mim. Fácil, né? Super fácil. Fácil. Você trabalhará com os especialistas. Esses são Claire Deering e Owen Grady. E sim, temos experiência em primeira mão com os dinossauros. Eu sou ex-gerente de operações do Jurassic World. Owen e eu ajudamos a construir o parque. Infelizmente, também testemunhamos sua destruição. E esse é o Owen. Ele trabalha com velociraptores. São tipo um cowboy de dinossauros. Mas oficialmente sou especialista em comportamento animal. Eu estava quase construindo uma relação de confiança com eles e isso aconteceu. Bom, temos alguns assuntos urgentes. Comece com uma instalação de resposta equipada com o 4x4 da equipe da guarda florestal. E um helicóptero de captura. Vixe Maria, vambora. Vamos ver. Vou ter que construir outro, mas já não tem um aqui. Beleza, bora. Vamos construir aqui o heliporto. Estamos progredindo muito bem. Então vamos manter o foco. A próxima etapa é construir um gerador de reserva. Depois alimentar a energia que ele gera para a instalação de resposta. E garanta que a construção esteja conectada à rede de caminhos. Ela só ajuda se estiver operacional. Cadê o caminho aqui? Conecta aqui não. Eu quero botar retinho. Eu quero botar retinho. Aí. Agora está retinho. Beleza. Olha só. Então vamos embora. Vamos sedar. Mas cadê o dinossauro? A gente está aqui para frente. Um Baryonyx. E eu acho que eu estou um pouquinho longe, hein? Nossa. Vamos ver se eu estou sniper hoje. Vamos ver se eu estou sniper hoje. Calmou. Calmou. Beleza. É, jura? Eu percebi mesmo que não houve contato. Que? Não acertou? Ah, não. Espera aí. Vou chegar mais perto aqui. Está dando muito certão. Calma, calma. Não foge, seu Bary. Não foge. Feio. Nossa, acertei. Que isso, sniper? Vai cair, vai cair. Não vai cair. Ele não vai cair. Persecção. Dinossauro em fuga. Nossa senhora, estou muito ruim de mira, velho. Calma. Calmou. Agora, acertei. Acertei. Que? Que mentira. Agora acertou. Não é possível. Aí, ó. Primeiro, dinossauro sedado. Muito bom, velho. É, aqui é o Owen. Entendido. Pegamos. Captura bem sucedida. Sabia que você faria. Nunca tive dúvidas. Sério? Bom, talvez uma ou duas. É, melhor que de costume. Eu aceito. Agora, para onde vamos levar esse dinossauro? Temos o cercado. Só precisamos que você entregue. Vamos transportá-lo aqui, então. Cadê ele? Não precisa responder, não. Venha. Para cá. Perfeito. Cadê ele vindo aqui? Será que estão pegando ele já? Dan Hammond estava preocupado com o que aconteceria se os dinossauros vivessem na selva. Cara, muito legal isso. Isso abiciona um novo nível de desafio. E talvez de oportunidade. Acelerar o tempo. Muito bom isso daqui, velho. Agora vamos soltar que ele já está chegando aqui já. Beleza. Agora a gente precisa de um alimentadouro para ele, velho. Pior que eu nem lembro onde é que fica o alimentadouro. Acho que aqui encercados. Aqui perfeito. Peixes. Aqui, ó. Prontinho, Baryonyx. Um habitat perfeito para você, ó. Olha ele chegando aqui. Cara, isso é muito legal, velho. Bom, agora eu acho que ele vai estar bem tranquilinho aqui, viu? Conforto. Ih, o conforto dele está baixo. Ele vai querer escapar. Não, não faz isso não, amiguinho. Não faz isso não. Fica tranquilinho. Fica de boa. Olha, que lindo, velho. É, realmente, Claire. Você realmente ficou. Aquela cena foi muito engraçada. Vamos ajudar este. Aquela cena foi hilária, velho. Muito massa. Não há vegetação ou vida selvagem suficientes para o dinossauro consumir. Então precisaremos de um alimentador dentro daquele cercado. Ah, já temos um alimentador aqui. Dinossados bonitos me dão medo. Compartilho do sentimento. Vamos ver aqui, então, os status do Baryonyx. Tudo certo por aqui. Entendido. Precisamos de uma avaliação completa da saúde dos dinossauros. É, eu estou vendo ele vir me atacar. Desenvolvido da equipe da guarda florestal. Oim te ajudará a analisar o bem-estar dos animais. Eu estou vendo ele vir me atacar, eu tenho certeza. Precisamos mesmo planejar, porque eu sempre fui o tipo de cara que dança conforme a música. Se o plano falhar, fazemos do seu jeito. Combinamos assim. Eu vou ser atacado. Ele vai atacar o carrinho. Pedra ausente. Precisamos de pedra. Nossa senhora. Pegue um terremoto aqui agora? Vamos colocar umas pedrinhas aqui. Vou colocar uma bem aqui no meio do lago. Aí, cara, muito divertido a câmera tremer quando a gente coloca pedra, velho. Nossa, muito massa. Vamos ver o conforto dele. Cadê ele? Vem cá. O conforto dele está em 95 pedras. Precisamos de mais pedras ainda? O que é isso? Coloco uma pedrinha aqui. Coloco uma pedrazinha aqui. E essa daqui. Cara, deixa eu tentar fazer um negócio. Vou colocar três pedrinhas juntinho aqui assim, ó. Aí, ó. Vai ficar mais bonitinho, ó. Vamos ver agora se o conforto dele está legal. Nossa, nós temos 13 segundos para isso. 100% de conforto. Conseguimos aqui a nossa primeira missão, velho. Muito bom, cara. E esse Baryonyx está lindão. Olha isso. Cara, você está muito show de bola, velho. Precisamos monitorar os dinossauros mais de perto. Isso implica instalar uma guareta da guarda florestal dentro do cercado. Ixi. Parece loucura. Eu sei, mas vai funcionar. Confie-me. Ah, não sei se vai funcionar muito não, né? Mas tudo bem. Vou colocar uma guaretinha aqui. Eu vou colocar ela até perto do portão. Para a gente não ter tanto problema. E se, caso a pessoa precise fugir, né? Ela irá fugir. Nenhuma equipe. Construa uma guarita. Beleza. Evite... Envie uma equipe da guarda florestal para patrulhar a guarita da guarda florestal. Como é que eu vou enviar vocês aqui? Visualizar patrulhas. Como é que eu vou enviar? Acho que eu vou ter que construir aqui, hein? Não, tem uma aqui, ó. Aí, ó. Certo. Calma aí que a gente aqui está aprendendo. Estamos aprendendo, galera. Vamos todo mundo, gente, aprender. Eita, lasqueira. Ele vai descer. Ele vai descer. Precisa de mais? Eles não são furiosos. Apenas agem por instinto. Quanto mais os dinossauros se sentirem ameaçados, mais agressivos ficarão. Isso daqui vai ser um problema, viu? Especialmente se sentirem suas vidas em risco. E estão. As deles e as nossas. Sim. Mas só nós sabemos disso. É. Por enquanto. O primeiro passo é usar o helicóptero para sedar um dos dinossauros. E aí enviar a equipe de transporte para trazê-lo de volta. Beleza. Manda a bala. Precisamos localizar um Triceratops. Selvagem. Onde que ele está? Será que ele está por aqui? Triceratops. Gente, como é que eu vou achar esse Triceratops? Nem no mapa ele está aparecendo. Vamos fazer o seguinte. Para ficar mais fácil, eu vou pegar aqui o helicóptero. Aqui. Beleza. Controle direto. E agora vamos atrás do Triceratops. O meu helicóptero está com preguiça de levantar voo. Bora. Aí, ó. Calma aí, Barianos. Estou só passando aqui bem tranquilo. Os Triceratops estão para cá, pelo que eu estou vendo. Aqui, ó. O problema é que o barulho do motor do helicóptero vai acabar assustando eles, velho. Opa, tem um deitadinho ali. Vamos aproveitar. É agora. É agora. Boi que sniper em ação. Calmou. E... Acertei. Ele está levantando. Vai, 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 vai. Acertei de novo. Consegui. Beleza. Aí, ó. Tranquilizado. O que? Ele não está tranquilizado. Ah, está tranquilizado. Ainda bem. Achei que ele não estava tranquilizado. Calma aí. Agora a gente vai pegar e vai levar ele para onde? Ah, eu tenho que tranquilizar os três. Não, não vai embora, não. Calma aí, helicóptero. Calma aí, calma aí. Eu tenho que tranquilizar os três. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Acertei. Acertei. Cadê o outro? Aqui, ó. Aquele ali está em pé. Vai ser mais difícil. Acertei de primeira. Nossa senhora. Agora, ó, ó, ó. Acertei. Nossa, errei muito feio. Calma. O que? Que mentira. Nossa senhora. Estou muito ruim de mira. Aí, acertei. Cai, cai, cai. Isso, os três caíram. Perfeito. Beleza, temos que construir um novo habitat para o Triceratops. Vamos vir aqui. Encaixa aqui. Encaixa aqui. Será que assim, desse tamanzinho está bom? Não, está muito pequenininho, eu acho, viu? Vou colocar aqui assim. Agora é só a gente vir aqui e fechar ele. Será que essa distância dá? Aí, ó. Perfeito. Temos aqui um cercado. Agora eu vou transportar os Triceratops aqui para um novo padote. Calmou. Pega esse aqui também. Traz para cá. Pega o outro ali e traz para cá também. Beleza. Agora nós precisamos fazer aqui... Colocar mais graminhas, no caso, mais árvores. Vamos ver aqui. Vamos colocar vocês aqui. Colocar umas graminhas aqui. Uma vegetação. Perfeito. Aí. Calma. Vem. Foi. Beleza. Vamos colocar essa outra graminha aqui também. E eu quero uma arvorezinha dessa aqui no cantinho. Para dar uma sombrinha para os coitados, né, pessoal? Aí, ó. Nossa. Que habitat bonito. E falando nisso, galera. Olhem só os habitats aqui. O bioma. Cara, está muito bonito. Olha só isso daqui. Você está doido, velho. Olha. O Jurassic World Evolution 2 está me surpreendendo até o momento. Deixem nos comentários se também está surpreendendo vocês. Mas antes que eles cheguem, vamos colocar aqui um pouquinho de água. Vamos ver. Vamos colocar aqui. Espera aí. Aê. Beleza. Tem água suficiente aqui para eles. Vamos colocar aqui também algumas rochas. Colocar essas aqui bem juntinha. Uma aqui no lago. E assim eu acho que está perfeito. Só espero que esteja bom para eles, né? Vamos ver daqui a pouco. Bom. Requer verificação de status. Ok. Então vamos pegar aqui o carrinho da guarda florestal. Vamos assumir o controle. Vamos verificar aqui os nossos novos habitantes. Ceratopsidios. Cara, eu acho os ceratopsidios muito bonitos, viu? Peraí. Bora, 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 bora. Ainda bem que aqui já tem um portãozinho. Ah, portão. Ah, com licença. Bibi. Bora. A gente tem que verificar eles aqui agora. Aqui, beleza. Feliz. Olha só. Muito legal. Cadê o outro? O que tem a biodiversidade? Espera aí que eu tenho que verificar todos. as áreas de observação adicionais. Assim, a equipe do DPV pode monitorar os animais. Calma. Olha, os dinossauros formam territórios. Interessante. Verificado. Agora falta aquele lá da frente. Bora, bora. Vamos verificar você, bonitão. Feliz. Perfeito. Aí sim, velho. Bom, precisamos montar aqui uma galeria de observação. Aonde que eu posso montar você? Será que aqui fica bom? Acho que aqui fica, hein? Vamos colocar aqui o caminho. Encaixa. Vamos ver até aqui. Bora. Bora. E o caminho ficou meio torto, mas tá valendo. Tá bom, tá bom. É só esperar para terminar de construir aqui essa observação e vamos ver aqui este Triceratops, velho. Olha isso. Mano do céu. Tá muito lindo, cara. Meu Deus do céu, velho. Que dinossauro lindo. Mano, o bioma tá incrível. Tá tudo incrível. Tudo me surpreendendo até agora nesse jogo, velho. Muito majestoso. Tá terminando de construir? Bom, vamos ver aqui. Não, não quero ver a patrulha, não. Karma. E... Tante garantir que seus dinossauros estejam visíveis para os visitantes em construções com a visibilidade. Confira no modo de visualização e visibilidade dos dinossauros para identificar lacunas na sua cobertura. Beleza. Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um alimentador aqui. Alimentador. Ixi. Não tem alimentador para psívoros. Não tem alimentador aqui para animais herbívoros, não? Vixe Maria. E agora, hein? Como é que a gente faz? Será que eles comem essa vegetação aqui? Bom, eu acho que eles comem essa daqui. Então eu vou colocar bastante bem aqui na frente assim, ó. Pra ver se eles vêm aqui e comem, velho. Eita, tirei as árvores aqui. Calma. Vou colocar mais árvores aqui. Beleza. Será que eles comem essa daqui? Com tantos animais correndo soltos, nossa prioridade deve ser capturar o maior número possível. Podemos coordenar nossos esforços a partir de um centro de expedições. Construa um e assumiremos a partir daí. Centro de expedições. Beleza. Vamos construir um aqui então. Gira, gira, gira. Fazer bem encaixadinho aqui. Calmou. Perfeito. Lembrando do caminho que é sempre importante. Beleza. Cara, agora eu estou intrigado. Será que eles comem essa vegetação que está aqui? Porque não tem um alimentador aqui. Bruta de nozes. Olha só. Eu acho que eles comem isso daqui mesmo, hein? Agora eu só não sei qual que é a dieta ideal aqui, né? Para o dinossauro. Mas eu vou colocar um pouquinho de cada aqui. Calma aí. Beleza. Bom, vamos recrutar aqui então um novo cientista. Vamos ver aqui então. Nossa, eu só sei falar o nome do Jacob ali, ó. O outro é Shireya e o Jean-Kim. Nossa, é muito difícil. Calma aí. Vamos ver aqui o que cada um tem. As habilidades. Ó, a primeira ali. Ah, vou contratar mais cara aqui. Obviamente, né? As qualificações dela são bem melhores que as dos outros. Então vamos contratá-la. Aí, ó. Perfeito. Eles estão comendo. Eles estão comendo. Desculpa. É incrível. O que temos a perder? Sabe, além de um novo recruta. Alerta de incidente. Nossa, vamos ver qual que é o incidente de agora. Alerta de incidente. Novos relatos sobre a existência de quatro estergoçauros perto de Las Vegas. Cara, que jogo massa, velho. Muito legal, cara. Vou mandar você. Vambora. Iniciar tarefa. Vamos lá, fia. Eu confio em você, hein. Antes que as equipes de captura remota voltem, precisamos ter cercados prontos para os dinossauros. Verdade. Como recebê-los de volta ao lar. Verdade, Claire. Você está coberta de razão. Eita. Aqui não tem espaço. Vou fazer... Pra cá também não tem espaço. Lascou-se. Calma aí. Vamos vir aqui. Passa aqui. Vou ter que jogar um pouquinho pra cá. Não vai ficar igual os outros ali. Mas, tudo bem. Vai ter que valer. Caixa aqui. Caixa aqui. Perfeito. Agora a gente precisa colocar um portão. Portãozinho aqui. Beleza. Eu vou criar até aqui mesmo o ambiente já. Lembrando, eu ainda não sei o que cada um realmente come. Mas, ok. Vambora. Vou colocar folhas de fibras aqui. Um pouco de árvores aqui. Arbustos ornamentais. Beleza. Arbustos ornamentais. Não, eu quero isso daqui. Eu quero que eles tenham comida. Vê. Bota aqui uma folhezinha. Aqui. Bom, uma dá uma noz. A outra dá uma fruta. Essa aqui dá fruta e fibra pros dinossauros. Então, é importante a gente ter isso daqui também. Acho que chegaram, hein? Captura ao vivo. Opa, capturamos quatro estegossauros. Transportar dinossauro. Aí, beleza. Vamos transportar todos aqui, então. Bom, eu só espero, né, que... Este cercado aqui esteja bom para eles, né? Deixa eu colocar esse postinho aqui. Coloca ele aqui bem no cantinho. Calma. Aqui. Beleza. Ó, estão chegando. Olha que lindo esses estegossauros, velho. Cara do céu, que parque incrível. Bioma incrível. Novas missões incríveis e mecânicas incríveis também, velho. Bom, estão chegando. Ameaça? Quem tá ameaçando meu veículo? Saiba, Ionix. Não faça isso. Não faça isso. Não ataque ele. O que é isso? Destruiu a porta do carro? Olha o carro todo destruído. Olha isso. O carrinho tá todo destruído, velho. Muito massa, mano. O carrinho perdeu as portas, velho. Bom, vamos ver. A gente tem que verificar os dinossauros aqui, então. Ok. Então, vamos aqui. Ele tá sendo consertado ainda. Quem tá observando quem? Não tô entendendo, Owen. Bem, aqui os dinossauros estão sempre nos observando. Então, não deveríamos estar observando eles? Sim, concordo com você. Assim que os dinossauros estiverem acomodados em seus cercados, vamos precisar de galerias de observação. É o que eu disse. E o que você falou. Eu vou mandar construir uma aqui já, para a gente não perder tanto tempo. Eu vou colocar aqui um caminhozinho, porque o carrinho da guarda florestal ainda está sendo consertado devido ao ataque do Baryonyx. Bom, condição 100%. Então, vamos controlá-lo aqui, então. Vamos embora. Não, Baryonyx não. Não abre isso nem, não. Pelo amor de Deus. Senão ele vai acabar escapando e vai criar uma confusão gigantesca aqui no parque, velho. Vamos lá. Com licença, Bibi. Saiam da frente. Doido no volante. Opa, é aqui. Vira, vira, vira. Que beleza. Nossa, gente. Precisa observar os Triceratops novamente. Calma aí. Esse Tegossauro. Vem aqui. Requer fruta baixa. Preciso de fruta. Fruta ausente. Fruta ausente. Beleza. Então, vamos colocar aqui. Precisamos de fruta. Folha baixa. Fibra baixa. Ok. Fruta alta. Beleza. É esse daqui que dá fruta. Então, a gente vai ter que trocar um pouquinho desse bioma deles aqui. Para a gente colocar aqui mais frutas para eles. Calma. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Agora, vocês já tem fruta para vocês poderem se alimentar. Agora, nós temos ali um minuto para garantir o conforto. Olha, olha ele perseguindo o carro. Corre, carro. Corre, corre, corre. Corre que ele está te perseguindo. Jesus amado. Olha o tanto que esse Tegossauro está lindo, velho. Você está doido, mano. Muito bonitão, velho. Fibra baixa ausente. Nós precisamos de fibra baixa. Ah, isso aí não me complica. Fibra baixa. Aqui, olha. Vou colocar num raiozinho um pouco menor. Aqui, beleza. Vamos espalhar aqui um pouquinho de fibra. Calma aí. Vamos colocar a fibrazinha aqui. Beleza. Vamos colocar um pouco de fibra aqui atrás também. Ok. Agora, eu vou colocar aqui algumas pedrinhas. Então, vou ser aqui. Delay uma dentro do lago para ficar bonitão. Uma aqui. Outra aqui. Bom, vamos ver. Temos 42 segundos para manter o conforto deles acima de 90%. Bom, todos eles estão felizes. Aí sim, muito bom, velho. Deixa eu aqui adicionar uma tarefa. Eu vim aqui, adiciono a tarefa. Beleza. Bom, reabastecer. Ele precisa reabastecer, infelizmente. Nossa. Tivemos... A gente tem que comprar combustível agora? Cara do céu. Muito legal isso, velho. Ué. A gente tem que verificar o status aqui do Stegossauro? Vamos lá verificar novamente, então. Vamos lá, control direto. Sai, sai de perto. Sai. Ah, pera aí. Já sei. Calma aí. Cadê? Temos um problemão. Problemão por quê? É que... Pô, é o meu jeito, sabe? Não é você. Ah, os dinossauros. Me conta uma novidade aí. Quer novidade? Tem uma tempestade de areia gigantesca vindo na nossa direção e ela pode acabar destruindo a instalação. E agora? E agora? E agora? E agora? O que que eu faço? Meu Deus do céu. Nossa senhora, tá adindo os dinossauros, velho. Olha isso. Olha a tempestade. Meu amigo. Eles vão ficar completamente irritados, velho. Eu tenho certeza absoluta disso. Nossa senhora. Olha isso. Que louco, cara. Tem tempestade de areia, mano. Por favor, galera. Deixem nos comentários. Eu estou fazendo um vídeo bem longo aqui pra vocês. E o que que vocês estão achando, velho? Ah, meu Deus. Então, quem vai proteger os dinossauros? E os funcionários? Ele fugiu. Isso é tão óbvio que nem precisa dizer. Acho bom dizer. Fugiu. O Parionics fugiu. Bora, 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 bora. Jesus amado, velho. Captura ele. Captura ele. Ele vai atacar pessoas. Vai. Acertou. Acertou um. Dardo tá aqui. Acertou. Nossa, campotou no chão. Jesus amado. Vamos ter que transportar ele agora. Bora, bora. Já consertamos aqui? Não consertamos? A gente precisa consertar. Vai, carrinho. Hum, eu tenho que fazer abrigo de emergência agora para os visitantes aqui. Aqui, em questão. Nossa, mas que tempestade de areia forte essa daqui, viu? Você tá maluco, velho. Bom, finalmente parece que a tempestade de areia passou. O cercado já foi consertado. Olha, tá consertadinho, beleza. E o Baryonic já está sendo transportado aqui, velho. Beleza, perfeito. A gente só tem que agora verificar o Triceratops. Então, deixa eu vir aqui para poder verificar ele. Bora, bora, bora. Desvia. Não bate, não. Perfeito. Vamos lá verificar ele. Calma aí, calma aí. Cadê a entrada? Onde que é? É aqui? É, eu acho que é aqui, ó. Freia, freia. Portãozinho, abre, por favor. Aí, beleza. Perfeito. Bora, 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 bora. Combustível e comida. A gente vai ter que reabastecer, como eu já vi ali atrás. Vamos ver, beleza. Verificando. Feliz. Cadê o outro? Está feliz. Falta mais um. Cadê o outro? Aqui, ó. Perfeito, velho. Bom, eu já vou ali ver... Ai, ai, não, 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 não. Calma, estou indo embora, estou indo embora. Calma, calma. Fique calmo. Não, vai, 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 vai. Bom, galera, enquanto eu estou indo verificar os Triceratops, me digam o que vocês estão achando do jogo. Eu estou surpreso que a gente precise colocar gasolina, tempestade de areia, né, que a gente tem que colocar certas faunas ideais para os dinossauros. Ficou bem mais realista, ficou muito mais legal, velho. Ai, vou capotar. Meu Deus do céu. Quase capotei. Vai, verifica. Beleza. Cadê o outro? Temos que verificar os outros. Aqui, calma. Vamos verificar, verificando. Está feliz ele. Você também está feliz, só que o conforto dele está em 96%. Missão concluída. Hum, aí sim. Bom, galera, é o seguinte. Este vídeo já está extremamente longo. Se vocês gostaram de episódios de Jurassic World Evolution 2 deste tamanho, deixem aí nos comentários que os próximos eu estarei fazendo a mesma coisa, tá? Mas para a gente não estender mais, termos mais surpresas daqui para frente, certo? Ver novas coisas. Eu vou encerrando este vídeo por aqui, certo? Muito obrigado por terem assistido até agora. Nós nos vemos aí no próximo. Um grande abraço a todos vocês. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. All this pain